Música Olá a todos, sejam bem-vindos ao ADEC TV, um programa da Assembleia de Deus Caratinga. Nós estamos no ar todos os dias pela Super Canal e a TV Sistec e também pelo nosso canal do Youtube, no ADEC TV. Nos acompanhe por lá também, se você perdeu algum programa, lá no nosso canal tem todos, pode ir lá que tem diversos programas, diversos temas. E que a paz do Senhor esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje nós estamos aqui no quadro Sinergia, nós estamos dando uma volta com dois jovens da Assembleia de Deus, lá do Limoeiro, do Pastor Odiel, a Lara e o Lucas, sejam bem-vindos. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Vamos dar uma volta, né? Vamos dar uma conversada. Vamos dar uma conversada. Pegando o horário de rush, que Caratinga tem trânsito. Não, não é pouco não. Não é pouco não. Vamos conversar hoje, pessoal de casa, para eu falar pessoal de casa, nós vamos falar dos desafios da juventude cristã. O que é mais desafiador, o que é desafiador para os jovens hoje e principalmente para os jovens cristãos na sociedade atual. Então, vamos começar com a identidade, né? Esse conflito de gerações, a formação da identidade. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Quer começar, Lara? Posso aí? Eu acho que o jovem cristão, ele tem que mostrar a identidade dele onde ele for. Expressar isso. Com que identidade? Eu sou filho de Deus, eu pertenço ao Senhor. As minhas escolhas são essas, esses são os meus valores. E permanecer com isso, mesmo com adversidades, mesmo com exclusões, porque isso é que forma nós. Essa é a nossa identidade e nós temos que ter orgulho dela. Nós somos filhos do Senhor e nós temos certos valores que nada pode mudar, nada deveria mudar, pelo menos. Não abrimos mão, né? Isso. Nossa identidade é firme. Porque hoje, os jovens, né, Lucas? Eu falo assim, todos eles têm tanta dificuldade em firmar sua identidade, né? Exatamente. Cada absurdo que a gente vê. Quando a gente fala de identidade, né? Logo vem a nossa mente aquilo que nos torna diferente dos demais, né? Então, como você bem disse, são tantos absurdos. A gente vive numa sociedade que exprime um certo padrão, né? E o jovem, às vezes, para não ficar, por não querer ficar desconexo desse padrão que o mundo impõe, ele abre mão da sua identidade, né? Uma das estratégias do inimigo é essa, né? A gente logo lembra da história de Daniel e seus três amigos na Babilônia, né? A intenção da Babilônia era mudar a identidade daqueles jovens. Só que eles se posicionaram, né? Eles se posicionaram. E o principal fator ali é que eles mantiveram a identidade deles. Mesmo estando em um ambiente diferente do que eles estavam acostumados, eles mantiveram a identidade que eles aprenderam com seus pais em Israel. E sem desrespeitar ninguém, né? Exatamente. Servindo a outro, servindo a um rei, né? O rei da Babilônia. E sem desrespeitar ninguém, eles se mantiveram firmes. Vivendo junto com os outros, mas sem perder a identidade deles. Sem se deixar corromper, né? Sem se deixar. Mas hoje a gente vê assim, o reflexo, não sei se é esse avanço da internet, das mídias sociais, os padrões estabelecidos. Então tá difícil pro jovem cristão e até mesmo pro jovem manter uma identidade, né? Exato. Quão mal essas redes sociais fazem aos jovens? É porque você tem acesso a toda e qualquer informação, crítica. Você pode expor tudo o que você quiser ali no momento que você quiser. Então você pode ouvir muita coisa também que não vai te agradar. Muitas coisas que você pensa assim, e se eu mudasse isso? Porque eu ganho mais atenção fazendo isso. Eu ganho mais... Eu me saio melhor fazendo isso aqui, mesmo que isso fuja dos meus valores. Então eu acho que tudo deve ser usado com conhecimento, com sabedoria. Nós podemos usar as redes sociais como ferramenta de evangelização também. Sim, de informação. Sim, porque você... É isso mesmo. Use isso a seu favor. Você pode postar ali... Ao invés de você postar alguma coisa que não vai agradar o Senhor, faça o contrário. Eu tenho certeza que vai ter alguém, em algum momento, que vai se sentir tocado pelo Espírito Santo. Lucas, realmente são padrões que essas redes sociais estabelecem. Um padrão de beleza que não existe, padrão, às vezes, até de santidade também. Olhando para o lado cristão que não existe. Inalcançável. Inalcançável. A gente sabe que a santidade é um processo, a gente está num processo de santidade, né? Para nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então quem exibe nessas redes sociais um padrão alto de santidade, a gente vê que essa pessoa está longe de Deus. É. Porque eu creio que quanto mais perto de Deus você está, mais você consegue ver o tanto que você é pecador. Você não precisa falar que você é sã, né? O agir da pessoa exprime isso, né? Exprime e quanto mais perto da luz, mais você vê suas manchas, né? De pecador. Mas assim, isso tudo, às vezes, vai passando e contribui. Como nós estamos falando de jovens, eu vou falar, os jovens, às vezes, ficam frustrados. Entram em depressão, síndrome do pânico, porque não conseguem manter uma identidade firmada e estabelece esses padrões inatingíveis. O acesso à internet hoje, né? Ele é muito fácil para todos. O avanço tecnológico, ele é bom. Ele é fonte de bênçãos em alguns sentidos, né? A gente pode acessar qualquer conteúdo que venha nos ajudar a qualquer momento. Isso tudo é muito bom. Porém, também, traz malefícios, né? Esse fácil acesso traz malefícios. E além de ser um fácil acesso, é um lugar onde pode ser dito tudo, onde pode ser falado tudo, onde pode ser postado tudo. E manter a identidade em meio a essa terra sem lei, que é a internet, se constitui também um desafio, né? Mas aí, é o conselho bíblico, nós fixarmos nossos olhos em Cristo. Na época de Jesus, tinha os fariseus, que o próprio Jesus disse que colocava no povo um fardo que nem eles conseguiam carregar. Mas nós também temos a imagem de Cristo, né? Que diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Então, em meio a toda essa ambiguidade que a gente vê na internet, nós como cristãos, a melhor opção que nós temos é fixar nossos olhos em Cristo e Jesus. E saber quem nós somos nele. Exatamente. E, né, entrando nesse assunto dos jovens, como fazer, como que é para um jovem cristão viver numa sociedade hoje que tudo é relativo. Entrou o relativismo, né? Nós lidamos, que a gente quer cristão, a gente tem que lidar com verdades absolutas, porque Deus só lida com verdade absoluta. E tudo é relativo agora. Como lidar com isso, esse conflito entre a verdade absoluta e o relativismo? Bom, é assim, essa questão do relativismo é muito mais real do que antigamente. Nossa! Hoje em dia, é aquele negócio, né? Se me machuca, se me faz mal, então... Tá errado. Tá errado. Mas se me faz bem, se é confortável para mim, mesmo sendo pecado, eu posso fazer que Deus vai entender. Só que nós sabemos que na Bíblia Sagrada não é assim. O pecado, ele não é relativo, né? Aquilo que é pecado para mim, é pecado para todo mundo, né? Sim. Então, essa questão do relativismo é um grande perigo hoje, não só para a juventude cristã, como para toda a igreja, né? Porque ela, de alguma maneira, nos afasta das verdades bíblicas. E a partir do momento que a gente se afasta do que a Bíblia diz, né? Aí que há o grande perigo, né? Aquilo que o inimigo quer, principalmente dos jovens. É muito complicado esse relativismo, né, Lara? Tudo depende daquilo que vai satisfazer o meu ego. E para o jovem, isso se torna muito confortável, né? É. Porque ele acaba não ficando limitado por regras. Não estou falando só regras, princípios bíblicos, mas regras da sociedade, regras, né? Em geral, da boa educação, da boa conduta. É isso aí. É o que o Lucas estava falando, que quando a gente não vê que algo é pecado, a gente diz, ah, não, mas isso não é pecado, isso não é errado. A gente não se arrepende, porque não tem como a gente se arrepender de algo que a gente não considera errado. Então, se a gente não se arrepende, a gente permanece no pecado. Permanecer no pecado, a gente se afasta de Deus. Então, eu acho que o que o jovem tem que fazer é desafiador. A gente não pode negar que é desafiador. Você tem, às vezes, que falar para pessoas que você é morto. Está errado, isso aí não está certo, não. Isso aí está errado. Ah, mas se me faz bem, não. Está errado, muda isso. Sua vida vai ser melhor. Isso, às vezes, é um desafio, porque você bate de frente, às vezes, com as pessoas e você vai ser excluído. Algumas pessoas não vão querer falar com você mais. São desafios da vida cristã, mas que nós sabemos que compensam. A gente também não pode ficar calado diante de situações em que a gente sabe que a pessoa está indo por um caminho errado. A gente se torna irresponsável. É. A gente se torna irresponsável com a alma daquela pessoa. Então, é um desafio para nós, mas que a gente tem que enfrentar firmado na palavra. Eu acho que o relativismo entrou porque as pessoas não gostam de ouvir, não. É. Eu vou contar uma história para vocês, eu acho que vocês não lembram, porque tem muitos anos, vocês deviam ser muito crianças, eu nem nascido. Uma jovem chamada Eloá, ela foi morta pelo namorado. Aham, tá, sim. Vocês lembram? Essa história foi muito famosa. Aham, tem uma repercussão, verdade. E ela era uma jovem de 12 ou 13 anos, se eu não me engano, na época, e o namorado tinha uns 18. Só que na época, né, eu ainda estava no colégio, eu vi, né, esse tumulto todo que deu, essa confusão toda, lógico, né, pelo crime. Só que depois eu li um texto de um cara, se eu não me engano, na época, psicólogo, né, falando desse episódio. É porque a sociedade, nós, com essa entrada mesmo, né, que tudo é relativo, aquilo que tem que fazer bem para mim, não é pecado ou não é errado. É, a gente não ouve não, a gente não gosta do não, então, tipo assim, a gente não aceita o não da sociedade, a gente não aceita o não de Deus, a gente não aceita o não dos pais. Aí ninguém fala não e a gente não aceita não. Ele até falava assim, não é que eu estou colocando culpa nos pais, mas quando que uma menina de 13 anos pode namorar um cara de 18? Os pais já falaram não. Impor limites é amor também, né? Aí a gente não ouve não do gerente do banco, a gente não ouve não, então não tem mais limites onde tudo é relativo. Sim, exatamente. O inimigo, ele quer colocar que os princípios bíblicos, né, é uma grade que prende a pessoa, sendo que na verdade é uma cerca de proteção. Para te fazer infeliz, né? Exatamente. Na verdade é uma grade de proteção. Os princípios bíblicos nos protegem. Nos protegem. Porque a gente não vê tomar atitudes que venham nos prejudicar, né? Então, eu creio que o relativismo é justamente isso. É o inimigo querendo tapar o olho das pessoas. Querendo colocar a Bíblia como se fosse uma grade que limita a pessoa que prende ela, sendo que é totalmente o contrário. É um livro de amor. De amor, de proteção. Em algum momento essas pessoas que também é ultrapassada, né? É. Isso aí foi escrito há não sei quantos anos. O que te garantiu que isso é verdade? Tem que atualizar aí, senão isso está errado, está antigo. Só que uma pessoa que tem, que estuda a palavra, que é afirmada na palavra, quanto mais ela se aprofunda naquilo, ela percebe que o que o senhor falava naquela época se aplica muito nos dias de hoje. Perfeitamente, nunca vai ser, nunca vai ser antiquado, sempre vai encaixar perfeitamente. Sempre vai ser super atual, mais atual. É. O pastor Hernandes Dias Lopes que fala, né? Que é mais atual do que o jornal de amanhã. Sim. E Deus nunca vai encaixar para moldar ao nosso jeito, ao nosso querer, ao nosso ego. Ele é imutável, né? Ele tem só uma essência, ele é imutável. Meninos, vamos encerrar esse bloco falando rapidamente sobre o coletivismo? Não. O que vocês acham, né? Isso, em vez, a gente vê muito que em vez da geração dos jovens influenciarem a sociedade, está acontecendo mais o contrário. A sociedade está influenciando os jovens cristãos. Exato. Hoje em dia, o ser humano, na verdade, ele tem, dentro de si, se faz parte do ser humano, ele não foi feito para ficar sozinho. Ele tem uma vontade de aprovação, né? Todo ser humano quer receber aprovação. Então, para o jovem, às vezes, é difícil não estar junto com aquele grupinho, né? Junto com o padrão, sendo que nós somos diferentes do mundo, né? Então, é difícil, às vezes, para o jovem ser o isolado da turma, o isolado da faculdade, do serviço, né? E qual que é a estratégia do inimigo, né? É fazer com que, se esse jovem tivesse errado, ele ser diferente. Sendo que é totalmente o contrário, né? Hoje em dia, onde todos têm que ter o mesmo pensamento, todos têm que pensar igual. A partir do momento que eu tenho que abrir mão dos meus princípios bíblicos, para fazer parte de algum grupo, para estar adepto aos demais, aí já é algo prejudicial para a minha saúde espiritual, né? Os princípios bíblicos são inegociáveis. Aí, eu começo a carregar uma carga que eu não precisava carregar, né? Vai virar uma luta. E a gente cai novamente, Lara e Lucas, naquele quesito de aceitação. Sim. Às vezes, eu recebo algumas influências que eu não deveria para ser aceita nesses grupos. Exatamente. Eu acho que é uma sociedade que fala muito sobre diversidade, mas se você pensa diferente, você está errado. Sim. Como você pode pensar uma coisa dessa, como você pode dizer uma coisa dessa, você tem que agir dessa forma aqui. Você tem que pensar dessa forma aqui. Olha como você está errado. E o inimigo é esse, ele tenta te conversar e começa a mexer lá no seu interior. E você começa a ficar pensando, espera, será que eu estou sendo maldona? Será que eu estou sendo errado nisso? E é por isso que a gente tem que ter aquela armadura potente da palavra, com o Espírito Santo ali. Ter intimidade com Deus para a gente não dar um ouvido a isso. Manter firme. Pessoal, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta, tá? Tchau, tchau, tchau. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas. Liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você aluno acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de mil alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33-999-12-5953 Estamos de volta aqui no ADEC-TV, no quadro Sinergia, que é o quadro dos jovens da Assembleia de Deus, Caratinga. Estamos aqui com o Lucas e com a Lara, eles congregam na Assembleia de Deus, lá no bairro Limoeiro, né? São ovelhas do Passodiel. Lembrança do Passodiel. Ele é muito querido. Manda um abraço. Manda um abraço pra ele. O Lucas e a Lara são irmãos, acho que eu falei, né? Eles são... Além de irmãos em Cristo... São irmãos em sangue. E a gente está falando dos desafios da juventude cristã nos dias atuais, nesses dias pós-modernos. Lucas, Lara, eu quero englobar até 10 assuntos num tema só. Redes sociais, que a gente já falou um pouquinho, né? O excesso das redes sociais, a facilidade das redes sociais. É a liberdade e a sexualidade. Eu quero englobar esses três. Como que é pro jovem? As redes sociais, que a gente dá acesso a todo tipo de conteúdo. Né? Uma liberdade que hoje a sociedade... É uma libertinagem, não é uma liberdade. Porque o conceito de liberdade... Ela, né? Ela tem... Ela tem limites e... E a banalização da sexualidade. Quem quer começar? Eu começo. Você começa, Lara? Vai lá. Nós estamos. Eu acho que... Redes sociais, internet também... É um acesso muito fácil à pornografia. Facilmente acessível, facilmente... Qualquer algo que você pesquisa em lá tem. Então, já é uma tentação muito grande. Às vezes é uma foto que você está passando ali no seu Instagram, seu Facebook, seja o que for. Nossa, uma foto. O que eu faço? Que atitude que eu vou tomar adiante isso aqui? Eu vou curtir? Eu vou entrar no Instagram da pessoa pra olhar mais? Ou eu vou passar, não, senão... Não me compete, eu não acho isso. Não é do meu agrado. É, a gente não pode ter de falar assim, nossa, que bonito. Só passar, não. É pensar e olhar pra uma pessoa, uma menina, por exemplo, que expõe o seu corpo abertamente na internet. É pensar e falar assim, coitada desse menino. Por quê? Olha como ela expõe o corpo dela. Eu tenho esse pensamento que alguém que se expõe assim, ela não conhece o valor que ela tem diante de Deus. Como que o Senhor a vê de verdade? Como ela era preciosa, né? É, porque se ela se visse da forma que o Senhor vê ela, preciosa, jamais faria algo assim. Postaria algo assim num lugar onde existem pessoas muito maldosas, não só pra comentar, às vezes, alguma coisa ruim, referente a padrões de beleza também, mas também comentários maldosos ou até mesmo, fugiu a palavra, né? Não, até mesmo criminosos. Isso. Redes, né, de pedofilia, redes de... que bancam, financiam a prostituição, né? A prostituição em si, na lei, ela não é pecado. Só o financiamento dela, né? Tipo assim, se for só a pessoa, porque na lei o corpo é da pessoa. Não é errado. Não é errado. O crime é eu usufruir profissionalmente, é, né? A gente não é fecha. É, não é. É tipo assim, ter uma rede, né? Que tem um agente. É, mas mesmo assim, a gente vê isso, né? Principalmente com criminosa. Olha, eu vou contar um caso pra vocês. Eu tenho uma conhecida. Ela conhece a palavra, veio, ela tá afastada. Não sei se ainda tá. Tem muito tempo que eu não converso com ela. Nova. Ela postou nas redes sociais dela fotos. Vamos pôr que para os padrões da sociedade é normal. Mais fotos dela de biquíni, fotos dela de... Semi nua. É, passeando de biquíni, assim, igual, normal, né? É. Eles pegaram a foto dela, alguém entrou no Instagram, era aberto, pegou a foto e colocou ela, é, tipo num site de prostituição, de venda de garotas, né? Pra fazer programas. Beija. Maldade de ser humano, hein? Mas... Sim. Se não tivesse postado. Se não tivesse postado, teria acontecido. Então, assim, e eu tenho certeza que já aconteceu várias, com várias, né? Com crianças, menores. Situações agradáveis, né? E o mais triste é que quando a gente olha pra palavra de Deus, a gente vê Deus, um Deus, né? Que valoriza cada detalhe do ser humano, cada detalhe tanto do homem quanto da mulher, foi criado com amor por Deus. Deus pensou em cada detalhe e Deus, assim como a alma e o espírito são importantes, corpo de igual modo é, né? A palavra de Deus diz que a gente tem que santificar em todo o nosso espírito, alma e corpo, né? Diz que o nosso corpo será glorificado. Então, Deus, ele tem um olhar especial também pro corpo, assim como tem a alma e pro espírito. E essa banalização do corpo, né? De alguma maneira, nos afasta de Deus. Hoje, mais do que nunca, a gente vê a banalização de algo que é sagrado, né? A Bíblia diz que o corpo é templo e morado no Espírito Santo. Então, é a banalização daquilo que deveria ser sagrado, né? E aí está o grande problema. É meu corpo, minhas regras, né? Sim. A liberdade, né? Eu tenho liberdade, mas essa liberdade passa a ser libertinagem, porque a liberdade, ela inclui responsabilidade. Então, a minha liberdade termina onde começa a da Lara, onde começa a do Lucas. É igual as pessoas, ah, eu tenho o direito de andar sem roupa, mas eu não quero te ver sem roupa. Ah, mas e a minha liberdade? A sua? E onde ficou a minha? Entendeu? Então, por isso que a liberdade, ela tem um limite, isso já é libertinagem. Ah, mas eu não preciso andar de roupa, mas eu não sou obrigada a ver ninguém. Sem roupa também, é onde que fica. Então, as pessoas confundem muito isso, né? Tiram a responsabilidade, tira o amor mesmo, o respeito com o próximo. Eu dei só um exemplo, né? Sim. E a gente vê que na internet, a gente tá vendo coisas assim, gente, absurdas, né? Pessoas, jovens, como nós estamos falando de jovens, porque tem adultos também. Porque se acham que é um cachorro, vestidos de cachorro, de jumentim, de cavalo, sei lá. Tanto é tipo, né? Que tal uma coisa? Oh, Rorona! Esses dias eu vi uma mulher casada que se sentia um bebê na cama, o marido levando as costas, a fralda chufando, não era brasileira não. E eu falei, gente, o que é isso? E tem outro lá pra dar corda? Beira o bizarro, né? É o beira, passa do bizarro, acho que não tem nem palavra. É complicado. É uma situação constrangedora e mais do que nunca, né? A gente vê essa libertinagem, essa banalização e talvez seja a geração que mais tenha essa liberdade, que na verdade não é liberdade, mas também é a geração com mais pessoas ansiosas, com mais pessoas depressivas. Mais índices de suicídio. Mais índices de suicídio. Então, qual será que é o resultado disso, né? O que isso está gerando? A gente tem visto que não é nada bom. E aí o jovem cristão acessa a internet e vê todas essas coisas juntos, tudo isso acontecendo, e realmente é difícil, né? A gente está aqui falando que é fácil, porque falar é bem mais fácil do que fazer. Mas a gente tem exemplos bíblicos, né? De pessoas que estiveram de igual modo em ambientes desfavoráveis, como José no Egito também, né? Nós já citamos a Niel. Mas que mantiveram os padrões impostos por Deus. Mantiveram a santidade. Os princípios, né? Exato. E não afastaram, não arredaram deles, né? E pelo contrário, você vê José correndo do perigo, correndo do pecado. Exato. Ele correu do pecado. Eu acho que toda essa liberdade, ela é uma tesão, mas ela vem disfarçada. Então, é uma doença, né? Chega a ser pra... É aquilo de você tentar ficar tapando buracos que só o Espírito Santo pode ocupar. Então, você fica fazendo coisas que pra você... Chega um ponto que pra aquela pessoa isso não é bizarro, isso não é estranho, isso não é prejudicial. E as pessoas pensam, ah, não, mas a minha ansiedade tem nada a ver com isso. Minha depressão não tem nada a ver com isso. Quando essa é a causa principal. Eles falam que a gente é muito preso, mas eu não sou presa no pecado. Graças ao Senhor, pelo sacrifício deles, eu fui liberta, nós fomos libertas. Eu não sou escravo. Eles que são escravos, né? Porque uma pessoa que ela não consegue ficar um dia sem ver pornografia, eu acho que a escrava não sou eu. Não, é uma pessoa que tem vício em jogos, de azar. Tem muitos jovens. Hoje... O dia é fácil. Hoje, a minha filha e o namorado dela, na hora do almoço, estavam falando que... E eles ainda estudam, no colégio, ensino médio, falando assim, que o tanto de gente, amigo deles, assim, conhecidos, assim, que estão viciados naqueles... Nos jogos? Nos joguinhos de azar, é. Acha que fica lá apostando uns 5, 10 reais. Não faz diferença. Não faz diferença, se somar em tudo. E cada dia o vício é maior. Tem um nomezinho, aquele joguinho de azar, que eu esqueci o nome, eles até falaram. Eu falei, e a pessoa, aquilo vai envolvendo, o vício vai envolvendo, vai envolvendo, quando vê a pessoa que tá numa prisão mais funda, mais funda, e pra sair. Tá num limpo, né? Tá num limpo. E olha que começa bem cedo, você tá vendo que eu tô te falando? Que a gente acha que quem é viciado em pornografia, em jogo... É, é só adulto. É só adulto. Fora os outros vícios, né? É só adulto, mas não, isso tá atingindo, tá chegando a atingir as nossas crianças. Nossos adolescentes. Começa aí, né? Começa aí. Se não for... É por isso que é um assunto que deve ser dito na juventude, na adolescência. Porque se não for tratado agora, lá na frente você vai ver o quão grande é esse prejuízo. Porque só vai aumentando. Só vai aumentando. Exato. E aí eu falei assim, eu até perguntei, nossa Sofia, mas eu tô adultizada. Aí ela falou assim, são muitos, mãe, muitos. Sim. Muitos. E parece muito bom, né? E parece muito bom. É... Então assim, porque na verdade, nós pais, eu falo como mãe, né? Como mãe, a gente acaba dando um celular pro filho. Mas isso também é uma arma. Se a pessoa não souber usar, né? É uma arma perigosa, né? Ela pode ser muito boa pra um lado, mas também pode ser muito perigosa pro outro. Gente, esses dias também, tudo... Essa semana eu vi um casal chegando no aeroporto de Brasília. O cara tava com a máscara de cachorro, cobrindo o rosto todo. E puxando a mulher também numa coleira, numa corrente, ela também com a máscara de cachorro. Nós estamos chegando nesse ponto de bizarrice. Vejo jovens... Insanidade, né? Insanidade. Aí vocês têm que me respeitar, sim. Nós temos que respeitar todos. Mas, o que eles não entendem é que eu não sou obrigada a participar do teatro. Exato. Ele não é um cachorro. Eu não sou obrigada a tratar ele como um cachorro. Eu não vou entrar nessa ilusão dele. Exato. Eu vou chamar ele de cachorro, mas eu vou tratar ele como cachorro. E quando a gente fala isso, não é com ódio, né? Não. É com amor. A gente entende o quão o ser humano é miserável, mas que a graça de Deus, ela pode suprir todas as necessidades do ser humano. Talvez a pessoa age, de certo modo, por alguma carência ou por algum buraco no seu coração. Não sei, mas Deus pode preencher tudo isso. O Espírito Santo, o Senhor, pode preencher todas as mazelas do ser humano. Todas as nossas dores, né? Sim. Meninas, para terminar, nós temos mais um minuto para fechar com chave de ouro aí. Vamos falar da fé? Como fortalecer nossa fé como jovens? Como mantermos firmes uma sociedade que está cada dia mais corrompida e do avesso? Clara, para a gente encerrar, nós temos mais um minuto. Nós mantemos a nossa fé firme na balávia, devemos estar firmados na rocha da balávia que é o Senhor. Então, se eu pegar a palavra, pedir para o Senhor nos ajude a compreender os nossos sentimentos, que às vezes nós mesmos não entendemos, e entregar para Ele as nossas preocupações, os nossos medos. Às vezes, se você tem algum vício, entregar no mundo do Senhor e pedir para a gente libertar daquilo. Ficar firme no Senhor e não ter vergonha, não ter medo de falar porque o Senhor está indo com a gente. O que mais importante hoje em dia para nós jovens é ser cheio do Espírito Santo e nos manter firmes em Cristo. Por mais que as lutas, as dificuldades venham ao nosso encontro, se nós nos mantivermos cheios do Espírito Santo, fixar nossos olhos em Cristo Jesus, dificilmente nós seremos abalados. Meninos, muito obrigada. Deus abençoe todos vocês, abençoe todo o pessoal de casa. E realmente, Deus é o justo juiz, mas Ele também é Pai. E quando a gente tem problemas, muitas dificuldades, em vez da gente correr dEle, como Pai, a gente tem que correr para Ele. Exato. Então, corra para os braços do Senhor. Que Deus os abençoe. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho